Oi meninas, tudo bem? Hoje eu vim mostrar pra vocês o enfeite da mesa dos convidados da faixa da Letícia, que eu consegui resolver, eu tava em dúvida, e aí eu conversei com a Camila, Camila Morim, todo mundo conhece aqui do Face, e ela me deu essa dica de fazer o kit cineminha. E eu saí, gostei, fui ver primeiro, gostei, e foi o que eu optei por estar fazendo na faixa da Letícia. Então é assim, é esse baldezinho, ó, de pipoca, esse é o pequeno. Então, meninas, aí é esse baldinho de pipoca, esse é o pequeno, paguei R$1,60 em cada. Dentro vai estar uma pipoca de micro-ondas, essa também foi dica da Camila, que a porção individual, ela é pequena, só tem 30 gramas, foi R$0,94, eu vou estar colocando ela aqui dentro, e um Guaravita, Guaraná Natural, né, só que esse aqui é com açaí, eu não achei indo Guaravita, mas eu vou estar procurando e colocando um Guaraná Natural aqui dentro, e dois bombonzinhos Serenata, Serenata de Amor, e vou estar também colocando, também a dica que ela deu de estar gravando um DVDzinho do filme, né, do desenho do Mickey e da Minnie, que é o tema da Letícia Minnie Vermelha, mas eu vou estar gravando o desenhozinho do Mickey e da Minnie, e colocar aqui também. É isso tudo aqui, vai ficar, né, assim na mesa, no saquinho transparente de celofane, e vou estar amarrando com esse laço, aquele laço fácil, que a gente puxa, vira um laço, né, e esse laço branco de bolinha vermelha, o tema dela é Minnie Vermelha. Então é isso, menina, vim rapidinho aqui só pra mostrar pra vocês o enfeite da mesa dos convidados da festa da Letícia. Espero que vocês tenham gostado, beijinhos, tchau, tchau!